Fui uma vez com o burro do meu tio Passear no monte e passear no rio Fui para o montar como um cavaleiro E para estriar o seu novo estaleiro Mas o burro do meu tio é muito mal mandado Tanto corre a trote como fica parado Não sabendo o que fazer e com medo de um pinote Fugi a correr o que foi a minha sorte O burro não pude deixar não o posso abandonar Ai o que vou fazer meu tio vai-me matar Lá voltei para trás e já o burro não estava Era essa situação que bastante me irritava Mas onde ele andará não pode correr tanto Fiquei mesmo aflito Tal era meu espanto Atrás de mim eu sou um burro a rinchar Simplesmente ficando nós dois ao olhar Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Logo de seguida ganhei muita coragem Montei-me no burro apreciando a paisagem Mas que grande galopada começamos a dar O gajo correu tão rápido onde eu fui parar Com as pernas a tremer com o meu cu a arder Sem saber o que fazer onde me fui meter Pensei não me safar Agarrei-me ao pelo com tanta força até suei como um camelo Mas que grande aventura se tirar o chapéu Grandes pulos, grandes pulos que o cavalo deu Eu já nem sei se estaria enraivecido Ou simplesmente a brincar comigo Para a minha surpresa o burro lá parou Mas estranho é que nunca mais andou Eu salto para baixo ficando admirado Eu venho do burro com um olhar de safado Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Eu olhar para o burro O burro olhar para mim Andalá para o burro Opa Ai o burro Eu olhar para 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 o burro